Música Olha, vamos esperar. Vamos esperar. É, melhor. Eu vou descendo, eu vou descendo aqui. Eu vou descendo aqui. Eu vou descendo aqui. Só de Deus. Vai, não tá bom, viu? É, pode estar tranquilo. Quando você está sozinho, tudo bem mais. Só tem o freio. O pessoal não vai dar antes E aí O pessoal não vai dar antes O pessoal não vai dar antes É medo de barão Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí